Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode saber o uso de dados na rede Wi-Fi no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois você seleciona a opção conexões e aqui você seleciona a opção uso de dados. Ele mostra o uso de dados móveis e aqui ele mostra o uso de dados Wi-Fi. Ele mostra os aplicativos, também mostra aqui a data e aqui ele mostra o uso de dados Wi-Fi. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.